De mim, chegando pra você Quando eu abri meu coração Tentei te fazer feliz Fui honesta, sincera, você Não diz O curte é eterno olhar Ilusões, você brincou Deixando-se a baixar Se voar se voou E agora você vem Perdi amor As minhas cartas estão Na mesa Você levou E agora você quer Tentar É um dinheiro seu Se tem alguém que chorou E merece uma chance Sou eu Eu tentei Eu lutei Fiz de tudo pra evitar Não há tudo fim Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado Magoado Me desculpe Mas agora eu vou cuidar de mim E agora você vem Perdi amor As minhas cartas estão Na mesa Você levou E agora você quer Tentar É um dinheiro seu Se tem alguém que chorou E merece uma chance Sou eu Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz de tudo pra evitar O amar Tudo fim Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado Magoado Me desculpe Me desculpe Mas agora eu vou cuidar de mim Eu tentei Eu lutei Fiz de tudo pra evitar O amar Do fim Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar assim Machucado Magoado Magoado Me desculpe Mas agora eu vou cuidar de mim Eu tentei Eu lutei Fiz de tudo pra evitar O amargo do fim Eu tentei E chorei Não queria ver a gente acabar Mas agora eu vou cuidar de mim Machucado Magoado Magoado Me desculpe Mas agora eu vou cuidar de mim O lido Gente Pode abrondir